Música Oi Ah, para de ser, Andante Tudo bem? Deixa eu ver, mãe Deixa eu não responder Não tá falando na rádio, não, Andante Fala, câmbio, câmbio, Guto, na escuta Vai Câmbio, câmbio, Guto, na escuta, positivo Você tá me desculpando? Tô, firme e operante Tem que apertar pra falar, né? Positivo, firme e operante E estamos de volta na Maia E na estrada, né, amor? Na estrada de volta, né? E? Um trânsito, amor? Daquele jeito, saindo daqui de Arraial Na verdade não, não é Arraial, né? Em Figuera, em Figuera A praia da Figuera, né? A melhor pessoa quer ficar conversando agora no radinho aqui com nós Estamos aqui no trânsito atrás Olha ele mexer, mete marcha Mete marcha, mete marcha Interrompemos a programação rapidinho Pra dar um super recado pra vocês Da Conseguir Mais Crédito É isso, amor? Isso aí, pra vocês que nos acompanham Que é aposentado ou pensionista do INSS E tá afim de fazer aquele empréstimo com as melhores taxas Só chamar a Daiane aí nesse WhatsApp É isso aí, pra quem quer também conseguir o seu FGTS, amor? Só chamar a Daiane aí também É isso aí, pra quem quer crédito? Chama a Daiane, Daiane Tem esse contato aqui da Daiane Conversa com ela Ela vai passar todas as informações pra vocês Certinho Tá chegando o cheiro, amor? Pronto Tá no cheiro, deixa eu mostrar aqui pra galera Só que faltava Olha lá o ponteiro Tá menos que reserva Porque se a gasolina tá desde que nós chegamos aqui em Arraial Não abastense mais Tá andando na fé Tá andando pela fé e no cheiro, hein? Ai, meu Deus do céu Começando um ano desse jeito, Maia Vamos que a fé é verde A fé move a montanha e move a maia Vamos embora Esse lugarzinho que a gente tá passando aqui A gente já passou, né, amor? Já A gente tá voltando agora A gente tá retornando, né? O pedaço aqui que a gente vê Não vai, Maia, vai na fé Só que o posto tá longe Vamos na fé Eu tenho uma reservinha ali de 3 metros, né? Mas Não quero acabar aqui, não Não vou começar o ano, senão Ô, Combeiro Travou girar o trânsito agora, hein? É, brother O negócio tá feio E agora Olha o trânsito que a gente tá pegando Pra sair daqui A gente vê se eu consigo enfiar a mão, ó A gente tá entrando aqui Daquele primeiro lugar Que a gente ficou, né? A piscina tá aqui na minha frente Tá muito trânsito Será que nós acampo e espera um pouco, cara? Pra não... Tá muito trânsito, hein? O trânsito tá grande pra retornar aqui O pessoal voltando depois do final de ano, né? Olha lá, ó Até o Agostinho Carrara tá no trânsito aqui com nós E é isso aí, pessoal A gente já foi em dois pontos aqui Pra gente poder parar pra fazer o almoço Tá tudo lotado, né, amor? Lotado isso aqui hoje Tudo lotado Aí a gente encontrou os meninos aqui da Combe Ó, depois a gente vai apresentar aí Mas dá uma olhada no trânsito Tá duas filas Tá duas mãos É duas mãos que tá o nome De trânsito Pra onde a gente vai, amor? Não, a gente tinha dois pontos pra nós irmos, né? Nós foi naquele primeiro que era o lago... A Laguna, né? Mas chegamos lá, tava lotado, gente Então passamos num posto, abastecemos Pegamos água Que tava sem E agora estamos indo pra... Sentindo o Cabo Frio Na Praia do Foguete Foguete, isso é a praia Mas eu já ouvi falar sobre essa praia Ela é ponto turístico daqui também Provavelmente nós vamos chegar lá Vai tá lotado também Olha a fila pra entrar em Arraial do Cabo, pessoal Olha isso aqui Vai pra Garcinha, vamos lá Olha isso aqui A gente tá indo no sentido contrário Então do nosso lado agora Vai que flui em França Mas olha isso aqui, ó É tudo pra entrar em Arraial do Cabo Isso que hoje é dia? Hoje é domingo, dia 2 de janeiro, né? Então o pessoal tá curtindo aí os últimos dias Eu acredito que você de fila um pouco pra ir embora também, né amor? Não, aqui não tem Porque é chegando Porque é chegando? É Então olha isso aqui, gente Provavelmente nós vamos pegar a estrada lá pra terça, quarta Que vai tá bem sem trânsito Porque a gente vai pra busca Mas olha isso aqui, gente Olha isso aqui É trânsito que não acaba mais É um caos Bom, chegamos aqui agora Praia do Foguete O único lugar que nós subimos é a estacionar, gente Porque tá lotado isso aqui O botão tá ali Estralando Machugando Ai meu Deus do céu Então por cá Aí ó Estamos aí com nossos amigos também É o Pedro O Pedro E o David E o David E aí David, vem cá Dá uma joia pra galera Estamos naquela combinha maravilhosa Depois Pode filmar lá depois? Vai Então fechou Estamos aí agora Não sei se você é tomando café Se é almoçando Não sei porque nem café da manhã Ela não tomou Nós saiu correndo hoje E é isso aí Bora comer o Pedreirinho Tá comendo, Zouzô? Sim Aí, show de bola Depois nós vamos Curtir um pouquinho dessa praia Mostrar pra vocês aí A praia do Foguete, galera Estacionamos aqui Paramos as combinhas aqui O único lugar que nós achamos Estacionamento Aí foram a nossa O Guto A nossa E os meninos ali E é isso aí Vamos tomar um café Almoçar Sei lá, não sei nem o nome Que já é duas horas da tarde E depois nós vamos pra praia Bom, família e estávamos ali Uma quadra daqui mais ou menos Mais cedo Aí botamos um pouquinho a praia Começamos a fechar o tempo Mas acabou não chovendo Não dando nem nada Então mudamos pra cá Viemos pra esse cantinho aqui Vamos juntar as combinhas aqui Passar essa noite aqui Os amigos daqui Que já são de arraial do cabo Dessa combinha Eles estão planejando Já também Em pegar a estrada Já a partir de fevereiro Estamos ali com o nosso amigo O Guto E vamos passar A noite aqui Já do taco Macaroni do almoço E aí galera Beleza? Beleza Ó, já montamos acampamento Já montamos aqui a mesinha da galera Essa mesinha aqui é top É a mesinha maleta E aí, Guto Beleza Qual que é a boa? Banda a bagunça aqui Guto Guto preparou o alternador O gerador, né? Gerador Vai com o pelozão aí na bateria Não carrega nem a pau, ó O gerador E aqui lá de casa está escurão Mas aqui já é a praia, galera Aqui já é a praia Toda a horda da praia aí, ó Tá vendo? E nós com o acampamento aqui, ó Vamos jantar Pagar uma prosa Que eu tinha um pouco Com a galera aqui E agora é bom Bom, e cada um já foi pra sua casinha A gente passou o dia aqui E amanhã é segunda-feira Amanhã vamos fazer uns alfajor, né amor? Isso aí Pra gente trabalhar Vamos resolver umas coisas amanhã também Vamos despachar uns adesivos E você, meu amor Que tá aprontando aí? Eu tô aqui Vamos dormir então? Não Eu não tô com sono Boa noite Boa noite, família Eu vou dormir Boa noite Bom dia, família Amanheceu Bom dia Tudo certo? Eu já acordei cedo Porque eu acordo sempre cedo Dá uma olhada aqui nessa vista Família, ó Dá uma olhada nessa vista Olha isso aqui Dá uma olhada nisso Deixa eu ir embora Tem um vizinho ali Que já tá coando um café Pra nós ali Tem um vizinho que já tá coando um café pra nós ali Tem um vizinho que já tá coando um café pronto Tá bom, gente Tá bom, gente Vai ser um vizinho, hein? Olha isso Choribão Vizinho que já tá coando um café O mundo parece pequeno Ah, já dá pra fazer na cadeira Agora estamos atrás do hamster Agora estamos atrás do hamster E o Guto já achou o seu vizinho de estimação agora Como é que ela fala? Meu nome é bicho Ela fala Guto, ó Quem é o youtuber mais legal? Guto! Tá pismagando essa galinha Você gosta do Guto? De quem? Do Guto! Vambora atrás desse hamster aqui, gente Tchau, tchau, tchau